Setembro de 2019, nós estamos aqui na interligação, leste-oeste, oeste-leste. Eles querem fechar o minhocão, eles querem fechar o minhocão. 91 mil carros dia. Qual é a proposta? Qual é o plano B? Não existe, olha isso aqui. Leste-oeste. Aonde vai colocar todos esses carros? São meio-dia, dia 5 de setembro. Porque se a minha verdade não for a sua verdade, fecha o minhocão e manda todo esse pessoal aqui, ó, se virar. Agora, se a sua verdade for a minha, a verdade é não, 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 não. Não se feche o minhocão. Eu sou o vereador que mais combate isso na cidade de São Paulo. Eu e os vereadores do PSB. Nós conseguimos dar justiça o maliminar suspendendo isso. E agora eles querem gradear já o minhocão pra fazer eventos. Que sossego é esse no final de semana com eventos? Ah, vamos pro inferno.